Música Olá, a Polícia Federal realizou uma operação que investiga fraudes no sistema do Ibama para beneficiar donos de terras que possuíam áreas embargadas. O favorecimento era principalmente para os estados do Pará e Mato Grosso em áreas ambientais da Amazônia Legal. Foram cumpridos 48 mandados de busca e apreensão em empresas e residências de beneficiados pelas fraudes, além de cinco mandados de prisão em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Segundo as investigações, foram constatados 122 desembargos irregulares em nome de 54 pessoas físicas e empresas. A estimativa é que a fraude tenha causado um prejuízo de R$ 150 milhões para a União em multas não pagas e descumprimento de embargos em áreas ambientais da Amazônia Legal. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Gabriela Assis para o Horizonte Notícia Informa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri